Nós vamos agora para a Mairi Porã, é a matéria da Lorena, isso? A Lorena foi lá e descobriu que o crime, esse doido aqui, o Renato Nunes Consentino, ele já tinha isso, pode deixar essa imagem, ele já tinha programado. Há três meses atrás, ele já tinha tentado matar essa família. Tentado matar. E agora você vai ver a reportagem exclusiva na tela Balança. Frio, calculista e autoritário. Afinal, quem é Renato Nunes Consentino? O homem que é apontado como o autor de um triplo assassinato. Logo no início, vieram se apresentar aqui no sítio com a minha mãe, informar que compraram a chácara e já impondo coisas que seriam do meio ambiente, que seriam protetores e que a minha mãe não deveria queimar folhas, fazer roçada. Até mesmo roça, eles queriam que a minha mãe plantasse árvores e cultivasse floresta, porque, segundo eles, é o que eles queriam. Aqui, na cena do crime, no sítio onde a dona Emília e o seu José moraram por mais de 40 anos, você vai ter uma noção da logística da tragédia que aconteceu naquela madrugada e mais que isso, da personalidade deste homem, ou melhor, um assassino, que cometeu um triplo assassinato. Três meses antes, uma pessoa teria parado. No alto do morro, o nosso cinegrafista, o Giba, vai mostrar, olha só, parou um carro e dali, esta pessoa, que a família nem imaginava que seria o vizinho, parou e atirou. Sacou uma arma e deu um alerta. Uma ameaça. Três tiros contra a casa do casal. Um, dois, três disparos que atingiram em cheio a janela da casa. A dona Emília e o seu José acordaram extremamente assustados. Essa ameaça foi investigada, mas não se chegou a nada. Eles não tinham ideia que, 90 dias depois, este homem, Renato, viria até aqui preparado. E por isso um crime premeditado. E por isso, tão frio e calculista, ele quebrou a porta, amarretadas, invadiu o local e matou e carbonizou os dois idosos. Dona Emília, de 75 anos, seu José, de 78, e o Genro Ailton, de 41 anos, foram mortos na madrugada da última quarta-feira. Outras duas pessoas ficaram feridas. Renato teria se preparado para o ataque surpresa. Levou faca, marreta e até gasolina para atear fogo nos corpos. Um homem intimidador e cruel. Essa foi a descrição dada pelos próprios moradores da região. Que, por medo, não tiveram coragem de dar entrevista. Renato e a esposa se mudaram para Mairiporã, na Grande São Paulo, há seis anos. Construíram esta casa grande, de boa aparência e muito bem monitorada. Ao contrário do restante da vizinhança, não tinham amizade com ninguém dali. Viviam isolados. Renato foi preso no quintal de casa horas depois das execuções. Ele agiu como se nada tivesse acontecido e negou a autoria. Mas a própria esposa dele confirmou que o marido cometeu o crime. Por que esse homem de 40 anos, que criava abelhas e dizia ser amante da natureza e protetor dos seres vivos, teria tirado a vida de três pessoas inocentes? Como justificar tamanha brutalidade? A minha mãe se impôs, não. Aqui é particular, é que a gente sempre fez uma rocinha, a gente sempre queimou uma folha seca. A gente tem fogão de lenha. A gente não vai entrar na oposição deles. Não tem porquê. Tudo bem cuidado, tudo bem podado, tudo bem roçado. Não existe poluição. Temos tanques de peixe aqui, de água límpida. Não temos problema com...